Como fazer um bonito estilingue de bambu? Tem que usar ferramenta profissional. Esse bambu acho que não tem aqui no Brasil. É por isso que fica até perigoso. Na minha época, isso daí, a gente escolheu uma árvore que já tivesse formato em V pra ficar mais fácil. Lixava. Ficava nesse ponto. E eu usava estilingue. Era bem legal nessa época. Acho que eu ia dizer que tivesse cinco ou sete anos. Quantos nomes você tem? Comenta aqui pra mim. Olha a mola. E você ficou muito forte. Trival demais. É até perigoso. Tchau. Tchau.